Eu só queria dizer te olá Pra saber como é que tu estás Pra saber para onde vais Nem pra isso eu fui capaz Mas se puderes Dê-me uma chance pra poder te provar Que eu sou diferente de todos esses iguais De todos esses iguais Eu quero te levar à lua Ao pôr do sol tu ficas no ar Somos dois numa boa A falar coisas à toa Então dá-me a tua permissão Em ti, baby, que eu faça oração Eu não quero te ver em outras mãos Yeah Eu me perco na tua simplicidade O amor por ti, baby, é de verdade Eu digo que tu és minha cara à metade Yeah, yeah Eu quero estar à vontade contigo E ser mais do que bons amigos Yeah, yeah Eu atravessava era de dizer pra todo mundo Que o amor não pode ser dolorido Yeah, já que isso não faz sentido Pera, vem, fica comigo Yeah, yeah Eu atravessava era de dizer pra todo mundo Que o amor não pode ser dolorido Não pode ser dolorido Não pode ser dolorido Não pode ser dolorido É ja eu É ja eu